Pronto pra morar, um apartamento prontíssimo pra morar ali na região do Morumbi, aliás, está perto do shopping Jardim Sul. Desce um pouquinho mais, tem o shopping Morumbi também lá perto, né Marcos? Também, está na altura do número 6.300 da Giovanni Gronk. Três dormitórios com uma suíte, duas vagas de garagem pra você. Agora, isso aqui, gente, a facilidade de pagamento que eles estão oferecendo está muito grande, tá? E uma área de lazer completíssima também. Fora que a localização ali está perto da Giovanni Gronk, a altura do... 6.300, tem a futura estação Campo Limpo do metrô, que é ali próximo. Está bem localizado, tem tudo, né Giovanni Gronk, pra você de comércio, você precisa, tem ótimas escolas ali perto, que a gente sabe também, né? E o apartamento está assim, pronto pra morar, como eu falei, três dormitórios, uma suíte, duas vagas de garagem e toda a área de lazer também. Tem até uma quadra lá? Quadra, duas piscinas, playground, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, é um verdadeiro clube dentro do prédio. Lazer completo pra você. Agora, quanto custaria esse apartamento prontinho pra quem quer mudar já? Bom, o apartamento, nós estamos com uma promoção até domingo agora só, R$ 109.900 a vista. Não é primeiro andar não, tá? É apartamento 34, terceiro andar. Mas vocês estão com desconto legal aí, só me dizendo, né? Mais de R$ 10.000 de desconto, porque o preço dele é R$ 121,400. Nessa unidade, então, mais de R$ 10.000 de desconto pra você, se for pagamento à vista. Ou então, se quiser fazer financiamento também, ou direto com a construtora, sem burocracia nenhuma, pode usar o fundo de garantia. Pode usar o fundo de garantia também. Qual o nome da rua lá, Marcos? Rua Alexandre Arquipenco, número 175, lá no Morumbi. Fala um telefone pra gente. 3746-5464. É o The Point, prontinho pra morar.